Olá meninos e meninas, hoje eu vou fazer mané pelado, vou cascar mandioca, aqui o nosso falo é mandioca, tem lugar que o nosso falo é aipim e aqui o nosso falo é mandioca, ela estava grande e eu parti para poder ficar melhor para cascar. Agora eu vou ralar a mandioca, já casquei, agora eu vou ralar. Agora eu vou, eu vou pôr essa massa aqui e vou torcer, dar uma torcidinha nela, para poder, depois eu amassar. Pode falar? Uhum. Agora essa alha aqui, a gente tem que torcer para tirar a água, aqui, aí olha para tirar a água dela, eu vou amassar, aí eu vou medir e amassar, por enquanto eu vou só tirando a água dela agora. Vamos. Quase terminar de torcer, depois eu vou acabar de se desmanchar, mas agora eu ainda estou torcendo, depois que eu vou desmanchar. Estou desmanchando as mandioca, aqui, eu trouxe, já ficou tudo coisadinho, agora vou desmanchar nelas, para depois eu medir. Agora vou medir dois pratos de massa de mandioca, que ela já está torcida, já torcida. Um prato de açúcar, eu sempre meço os pratos bem cheios. Açúcar, aí o açúcar pode forvar, se não tiver assim bom, pode, doce, porque cada um tem um gosto. Às vezes tem pessoas que gostam mais doce, ou que gostam mais, aí pode pôr também um prato, eu vim de banho, mas eu vou pôr nata, mas pode pôr banho, que eu gosto de fazer com nata, a nata do leite. Ah, eu esqueci de pegar os ovos. Pronto. Agora, vou pôr uma pitadinha de sal. O queijo, o queijo, o queijo também é um prato. O queijo é a vontade, mas sempre eu pôr um prato, mais um pouquinho, pôr um prato bem cheio. O queijo é a vontade, mas sempre eu pôr um prato, mais um pouquinho, pôr um prato bem cheio. Mas a gente compra na feira também, a gente compra desse. Esse aqui só porque, foi eu que fiz. Porque de vez em quando eu faço, assim, tem vezes que até compro também, às vezes os meus não dá, até compro. Mas esse aqui que eu fiz. Agora eu vou pôr os ovos, aqui já tem um quebrado. Os ovos é três. Tem uma, a ração dá um, tem uns ovos que tem uma manchinha. É da ração. É da ração. E... Aí... É... Três ovos. Agora eu vou pôr um pouquinho de leite. O leite também eu vou pôr até, até dar conta. A mão esquerda e a minha, a minha sem força. Eu peguei, a cabeça lembada. Agora eu vou fazer mais. Mas o leite eu nem me mexo, não. Porque o leite a gente põe assim até dar conta. Eu gosto de amassar também com a mão mesmo. Amassar com a mão, acho que é difícil. Só pra família mesmo, né mãe? Precisa de... Pode ser na mão mesmo. Antigamente o povo tudo fazia na mão até pros visitantes, não era? É. Não existia nem luva. O importante é o asseio. É. Tem outro arroial. Tá? Agora, vou pôr o arroial. O arroial pode pôr umas duas colheres. O mané pelado não é de crescer muito, não. Ele cresce, mas não é assim muito, não. Tem que colocar mais cheio na forma, né? É. Tem que colocar a forma mais cheia. E ele não é de crescer muito, não. Só que ele é gostoso, mas pelo menos eu, eu acho. Agora, vou despejar. Já vou passar. E aí e é difícil abrir para abrir tem que ser sem segurar ele para abrir né eu tenho que segurar ele aqui agora ele demora assar quase uns 50 minutos para esperar pronto agora vou tirar aqui que já tá bom e agora vou esperar refrescar um pouquinho e desesperar um pouquinho para partir daqui a pouco eu paro agora eu já dei uma refrescadinha e vou partir e aí 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 Eu já estou tirando os pedaços, viu? Hum, delícia! Até outro dia, tá? Tchau a todos! Bora comer o bolo!